Festa extra religiosa, palha, arraiais, festas particulares e a banda fofarra, mestre Nanindo, vai dar o seu show, com seus músicos, balizas, estandarte, coordenação e equipe de apoio, somando 90 componentes. Música Música Parabéns, homem branco! Banda fofarra, mestre Dalindo, trazendo as suas balizas na BEE, a bandeira do município. Parabéns! Ao maestro Carlos Eduardo, ao coreógrafo Wesley, Cauane, Tavares e Ellen, a madrinha Tássia Denise, coordenador Adilma, Cauã, Érica Amorim, Cícero José e também José Rodrigues. Diretor Ademirto Freitas, com vocês, banda fofarra, mestre Idalino, orgulho de ouro branco, terra abençoada por Deus. Música 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 E os componentes da banda show. Valeu. Então, finalizando, tá certo? Obrigado ao maestro. E aí, a gente já quer agradecer a toda a Secretaria da Educação. Quero agradecer a professora Dina, ela que coordena aqui comigo. Os agradecimentos a Ana Reis, a Câmara de Vereadores, em nome de Denise Queiras. E abraçado a todos. Valeu, meu grande amigo, cara de pneu. A todos os vereadores, aquele abraço. Com a sua permissão, eu quero cumprimentar, saudar, um grande amigo que eu tenho aqui. E é o Coronel Guilherme, doutor Manuel Paz. Coronel Guilherme, doutor Miguel Paz, meus cumprimentos e minha gratidão a vocês dois. Valeu, meu amigo Ivan do Mar. Aquele abraço pela sua presença. A Beto Ivozaga, a João Morador, né? Esse pessoal maravilhoso que tá aqui, tá bom? Obrigado, Jailson. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Ao Hélio Pezão, ao Sione, essa turma boa, né? Todos que estão aqui presentes, aqui em cima. A Edmar Barbosa, aquele abraço. Vereador Yolanda, professor Guadimário, aquele abraço. Obrigado. Meu vice-prefeito, Dão Godói. Ao amigo Sérgio Soares. Ao Valdeci Ferreira, todos. Ao Juliano, tá aqui pertinho de mim, meu secretário. Aquele abraço a todos. Valeu aí, maestro. Valeu a banda. Valeu a todos vocês que participaram dessa caminhada cívica. E se assim o nosso bom Deus permitir, para o ano estamos aqui de volta. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.